Fala galera, se está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, finalmente a EA gameplay verdadeira do FC24, o novo jogo da EA que vai substituir a franquia FIFA. A gente vai estar dando uma olhada aqui, torcendo para que seja, é claro, um bom jogo. Então, peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva na porra do canal para que a gente continue crescendo e tendo ânimo de trabalhar pela plataforma que não paga, né? Segue também nas outras redes sociais aí, Twitch, Kik, Instagram, Twitter. Entra no nosso site rbstory.net e também entra no nosso grupo de promoções do Telegram e do WhatsApp que todas as nossas promoções lá do Vale Express e das lojas aqui no Brasil saem primeiro lá. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá, dá uma olhada no novo FIFA Lacração. Contra no FIFA. Welcome to EA Sports FC24. My name's Tim Zee, and I'm joined by two experts from the development team behind this year's game, Sam and Cancho. Guys, welcome. Hey, excited to be here. Hey, what's up? Today, we'll talk about the trinity of technologies delivering this true-to-football level of authenticity. Vamos lá, hum. Agora é a Hypermotion V, hein, porra, agora é o V. Playstyles e o Frostbite Engine Revolucionar, vamos lá, porra. Ainda mais usar o Hypermotion, não. Agora evoluiu. Que de viada. Que de viada. Foi mal, galera, desculpa. Espera, isso é incrível. É, porra, foi bem feito pra caralho, hein. No Hypermotion V é uma coisa aqui, ó. Vamos lá, Hypermotion V. Caralho, a parada toda pré-renderizada, vamos lá. Olha lá, caralho, maneiríssimo. Eles botam no jogo, ó, maneiríssimo. Agora olha no jogo. Olha na game, olha na game, incrível. É, o pênalti ficou melhorzinho, né, porque é uma pica esses pênaltis da... Vamos ver aqui de novo. Esse chutinho aí foi uma pica. Ai, ficou maneiro, cara, o... Furacão de perder gol. Pô, finalmente, hein, cara. Caralho, finalmente, filho. Aquele boneco com a mão aberta, assim, batendo pênalti sumiu, né. Caralho. Ó, ficou maneiro, cara, vamos lá. Pô, finalmente, cara. Caralho. Então, basicamente, o que você me diz é que se é futebol, é no jogo. Isso é incrível. Mas essas animações vão estar em todos os lugares no jogo? Absolutamente. Estamos falando de passos, shots. Estamos falando de tachos. Estamos falando de centenas de novos, que nunca vi animações. Movimentos que são ainda mais atentos ao futebol do que nunca mais atentos ao futebol. Especialmente, os atentos que apenas um top jogador em uma competição de competição de competição. Grealish! É in! Um gol feito! E não é que ele está feliz. Então, se Hypermotion V usa volumetric capture de leagues como o Premier League e o Champions League, isso significa que os top jogadores são mais autenticos no jogo? Absolutamente. Pensar com Haaland at a full sprint, né? Ninguém no mundo moves como ele. E este ano, nós podemos tomar o seu volumetric data para criar o seu estilo de jogador com mais autenticidade do que nunca. Caralho! Finalmente, né, cara? Porra! Parabéns pela inovação! E ainda mais, graças ao Hypermotion V, nós, essencialmente, fomos de poucas dozenas de jogadores de jogador para mais de 1,200. Caralho! Olha o tamanho do ombro do Haaland. E com esse data real do mundo, isso só faz cada jogador único. E isso é o que vai no jogo. Você joga como Man City vs Liverpool, cada jogador vai correr um pouco diferente. Absolutamente sim! Você joga como Man City vs Liverpool, cada jogador vai correr um pouco diferente. Como Man City vs Liverpool, cada jogador vai correr um pouco diferente. O que você está dizendo é que o Hypermotion V afeta o Lengthy agora. O Lengthy está de volta! Absolutamente! Com o Hypermotion V, nós pegamos duas vezes as arquétipas de aceleração. O que significa mais unidade, mais diferenças, como na vida real. Vamos ver, vamos ver, vamos analisar aqui essa jogada. Da mulher um pica analisar. Cara, a... A ambientação do Fifa já é muito maneira, né? Aqueles bonecos correndo escroto era uma pica, mas... Pô... Olha o Juiz, onde está? Cara, a Juiz está impedida, filha da puta! O LME é que a Hypermotion V afeta o Lengthy agora. O Lengthy está de volta! Absolutamente! A Hypermotion V se aplica duas vezes as arquétipas de Maniacas. Vamos ver, vamos ver. O que significa mais unidade, mais diferenças, como na vida real. Isso é incrível. E isso é apenas a primeira grande tecnologia para poderá-la autentica no FC24. Eu sei que podemos falar muito mais em detalhes, mas temos que continuar. Então vamos falar sobre a TEC Nº 2. Me diga sobre esses estilos. que isso, malva? Vamos ver esse balão do malva de novo. Caralho, olha. Pô, já estou até vendo o Kaká se tendo essa porra toda hora para meter gol. Pô, esses bots bizonho que é foda, né? Olha só. O cara vai... O cara... Tá na cara que o cara vai dar um balão, ó. O jogador, ele nem pula assim para tentar pegar a bola, né? Ele vai dar um bote no chão. Ficou maneiro. Ficou bem feito, né? A cabeçada é um lixo do FIFA, cara. A cabeçada do jogo era tão maneira lá no FIFA 15, 16, no 11, 12. Os caras destruíram a cabeçada do jogo. Vamos ver se eles acertaram essa porra. Seja que o jogo é um jogador, ou até mesmo o estilo do Sam Kerr. Então, os jogadores realmente representam essas habilidades significativas, adicionando essa nova dimensão no jogo, que vai além de apenas os ratings. É mais sobre a forma que você joga. Sim, e... E cada um dos... Que bonito esse drible, né? É mais sobre a forma que você joga. Sim, e cada um desses play styles vai ter duas tiras. Play styles e Play style plus. Então, os play styles são as habilidades que fazem os jogadores uníquos. E o Play style plus toma as habilidades de especial para espectacular. Maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na jogada. Os play styles são as habilidades que fazem os jogadores uníquos. E o Play style plus... Então, os play styles são as habilidades que fazem os jogadores uníquos. Caranguejado ali, linda. Pô, os caras podiam deixar a porra um tempinho, né? Para a gente ver, né? Caralho, a caranguejada do goleiro, filho. Mas tá maneiro. Tá bonito o jogo, cara. Tá interessante. Vamos lá. Porra, cara. Caralho, olha. Não parece natural. Tudo bem que aqui... Parece que tá meio em 30 quadros, né? Então... Pode estar comendo alguns frames, mas... Eu sei que muitas pessoas vão querer exemplos concretos de você, Sam. Bem... Há tantos exemplos para tirar. Eu realmente prefiro ter jogadores que tenham um play style defensivo. E esses play styles vão unlockar um stop-ball tackle. Um novo feature que nós introduzimos no FC-24. Os jogadores que vão ter esses play styles vão ser capaz de performar um stop tackle motion. É uma ação que vai limpar os oponentes e a oportunidade perfeita de tomar o contra-attack e tomar o limite. E se você tiver o free kick específico do play style, isso vai te dar uma linha longa guiando, para que você possa ver exatamente onde o ball vai ir. E você pode atirar no top-end mais regularmente. Ou... O Power Shot. O Power Shot é um novo mecânico que nós introduzimos no ano passado. E esse ano, o play style do Power Shot realmente elevou isso. Você vai mais rápido para o ball, você atirar como um roque. Esse é o meu favorito. Uau! Isso é incrível. Quantos play styles são que você tem um número? Em total, são 34. Puta que o pariu! Caralho! Cabeçadas do Zéias! Nossa Senhora! Caralho, filho! Isso é incrível. Quantos play styles são que você tem um número? Em total, são 34. grandes novos play styles no FC-24. Em total, são 34. grandes novos play styles no FC-24. E cobram todos os aspectos. E o que eu amo sobre... os play styles ainda não parecem naturais, né cara? Olha lá! O chute é estranho. Não é aquele chute bonito, igual do... Igual era antes, né? Olha lá! os play styles mais uníquos e equipa-los com suas tendências de vida real. Eu não sei dizer qual o problema do chute ainda. Porque tem um tempo que eu não jogo, mas... é estranho, cara. As habilidades. Tente de guess se alguém tem um acrobático, acrobático, e um acrobático. Quem é isso? Eu acho que é o seu jogador favorito, Haaland, Haaland... Haaland! Oh! Tremendoso gol! Mas isso não é só em uma fase do jogo, certo? É em todo lugar. Atacar, defender, em midfield, em todo lugar. Absolutamente. Como, por exemplo, o jogador finesse com o Son. Rápido dribbling com o Vinicius Jr. Tikitaka com o Jude Bellingham. Marta. Os jogadores fazem os movimentos e parece que eles estão meio que presos, tá vendo? Olha só. O cara vai tocar a bola e ele vai ficar meio malzão, ó. Ó. O Jude Bellingham. Tá vendo? Ao invés dele já tocar e fazer aquele movimento pra correr, não. Um jogador com o Son. Rápido dribbling com o Vinicius Jr. Tikitaka. O Jude Bellingham. O Jude Bellingham. Marta. E a Trinita Rodman ambos têm uma combinação ótima combinação para o dribbling e o final. Basicamente, todos os seus jogadores favoritos vão ter uma combinação única dos jogadores que realmente definem quem eles são. Então, vamos ver esses jogadores em qualquer outro modo. Essa cabeçada é horrível. Caralho, parece o maluco que eu fiz, mano. É, ficou maneiro esse cara aí. do jeito que você quer eles. Maravilhoso. Então, eu sei que eu não tenho atributos do mundo real para ser um Trickster, mas eu queria o Trickster... Caralho, isso aí é uma pica, cara. Alguém já viu o Malvadeus fazer essa porra na vida? Eu sei que eu não tenho atributos do mundo real para ser um Trickster, mas eu queria o Trickster PlayStyle Plus, acho que. Lá na apresentação do Real Madrid, errou todas as PlayStyle Plus, eu acho. Você não parece um bruxo, mas você é um cara. Eu só quero machucar pessoas, ninguém está ficando por mim. Então, nós temos o terceiro no trinito de tecnologias esse ano. O que você pode dizer sobre a revolucionada Frostbite Engine? Então, as pessoas percebem durante esse deep dive, o jogo nunca é melhor do que o jogo este ano. O jogo parece incrível. Os jogadores, as faces, as luzes, as luzes, e a forma que o jogo é a forma que o jogo é a forma que o jogo e a forma que o jogo é a forma que o jogo é muito mais detalhe e realismo na visual experiência e isso é algo que eu nunca vi visto antes. Amém. Eu sei que nós queremos fazer um pouco de detalhes para a apresentação deep dive. Mas, mas, o que nós temos mostrado já está começando a gente emocionada. Eu não posso esperar para começarmos e agradecer a todos por estarmos juntos com a Hyper Motion V, PlayStyles e, claro, a revolucionada Frostbite Engine. foi um prazer verdade. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado, Tim Z. Nos vemos em breve para mais deep dives. Bem-vindos ao clube. da diferença. Deixa eu abaixar aqui o som desses filhas das putas falando. Então, é difícil você analisar, mas algumas coisas estão bem feitas. Por exemplo, esse drible aqui. Foi muito bem feito. É... Aquele chute de fora da área foi muito bem feito. Do Haaland. Esse chute aqui foi uma pica. Né? É lógico que também pode estar sendo atrapalhado por conta dos 30 quadros. Mas tem essa jogada que foi bonita, né? É quando os caras botam essa câmera assim, que é a porra de uma câmera que no PES não tem. Uma foda, né? E eles vão virando a câmera, girando a câmera, a câmera do estádio, fica bem maneiro. Ó. Olha como é que a câmera vai girando devagarinho. A corrida foi maneira. O chute foi maneiro também. Bom, tem muito tempo que eu não jogo FIFA, né? O... Maior problema do FIFA é o jogador mongolzaço, né? O jogador molengão, mongolzão, e... Não sei. Eles botam também essa porra aqui no mais fácil de todos, né? Vou poder mostrar. Então... Aqui, ó. Isso aqui... Isso aqui também é do fácil. A mulher correndo sem sair do lugar, ó. Ó. Isso aqui é porque tá no fácil pra eles demonstrarem a parada. Né? Ficou um gol bonito. A juíza tava impedida, saiu do impedimento. É, espero que... Que... Os jogadores tenham uma definição correta se o cara é... É destro ou é canhoto, porque no FIFA é uma foda. Todo mundo é ambideste nessa desgraça. O cara domina, dribla, tudo com as duas pernas. Ah, essa aí foi... Foi bem maneirinha essa jogada aí. Imagina como é que seria um... Um gol bonito aqui, um Wendel Lira. Ó, o Wendel Lira, o que que ele ia fazer aqui? Pro play pra caralho. Ia dar esse drible de letra, ia cortar pra cá, esse jogador ia cair de novo. Ia botar por cima do goleiro de Lambreta. Esse é foda. Esse chute aqui foi maneiríssimo também. Foda que não dá pra confiar, né? Os caras botam esses momentos aqui. E... O jogo parece tá... Tá ok. Quando tu vai jogar é uma pica. Mas, ó... Ficou maneiro. Teve um lance também que vazou. A cabeçada horrível. Aquela cabeçada que apareceu. Teve um lance que vazou. Do jogador dando um passe. Que era um passe que não tinha também. Que tava muito bem feito. Eu vi no Twitter essa porra. É... Um passe novo. Porque o passe do FIFA é muito mal feito. Os movimentos básicos do FIFA... São muito mal feitos. E... Esse passe tava bem feito. Isso aqui eu não sei como é que vai ser, né? Tá vendo? O jogador quando ele sai, ele dá o carrinho, ó. Ele dá o carrinho. Tá, jogada maneira. Ele vai sair meio mongolzão, ó. Olha lá. Ele vai... Ele vai meio que parando, assim... É... Problemas do FIFA que sempre... Sempre existiram, né? Esse sistema de falta do... Aqui. Essa porra aqui, ó. Que eu falo também, ó. Olha aqui. O jogador mongolzaço, ó. Ah, Baltasca tá reclamando da porra na barreira. Não. O cara... Ele mongoliza, ó. Ó. Ele dá aquela mongolizada, assim. Dá aquela desligada. Mas, bom. Se for uma reação rápida... Ok, né? Esse chute ficou maneiro do Haaland. Esse lance que eles disseram de... Dos jogadores se mexerem diferente. Cara, porra. Vamos ver. Né? Vamos ver. Agora... Uma coisa que é foda no FIFA ainda é... Os jogadores são horríveis. Horríveis. E continuam horríveis. Você pega... Aqui, ok. Aqui tá bonitão. Aí quando vai pro jogo... Aqui. Essa porra aqui, ó. Ó. E aqui ainda é uma porra de uma técnica que eles usam doida. Que não dá pra tu explicar. Que aqui muda tudo. No replay muda o gramado. Muda o cabelo do jogador. Muda o bigode. Muda a porra toda. Quando tu vai pro jogo... É assim bonitão. Quando tu tá na gameplay igual o Final Fantasy. Quando tu tá na gameplay mesmo é uma pica. E os jogadores do FIFA tem uma textura escrota, cara. Eles não parecem pessoas. Eles parecem bonecos mesmo. Enquanto no Pro Evolution... Pô, os jogadores são muito bem feitos, cara. E tem até um vídeo... Aqui no meu canal que é... Comparando os Cristiano Ronaldo. Procura só. O Cristiano Ronaldo do FIFA... Acho que 2019. Conta o Cristiano Ronaldo do PES 2019. Eu fiz essa comparação. Dá uma olhada e vê como um jogador é mongol. E o outro parece realmente um jogador de futebol. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Que é um vídeo interessante. Então, cara. Olha... Parece que melhorou. Né? Eles esconderam bastante aqui. Isso aqui já dá pra ver que vai ser uma pica. Cabeçada merda. Continua merda. Os caras não conseguem acertar a cabeçada. Assim, a cabeçada... A bola vem daqui, ó. A bola vem daqui. O cara ao invés de cabecear de lado, não. Ele cabeceia pra frente, ó. Esse aqui já ficou maneiro, tá vendo? É, tem uma porra também no FIFA. Cara, já de muito tempo. Acho que começou essa porra no FIFA 16. Tipo assim, do jogador correndo. Tudo bem o jogador olhar pro lado e tal. Mas, às vezes, o cara olha quase pra trás. A cabeça dele quase gira igual do exorcista, assim. Então, fica muito mal feita, às vezes, a condução de bola. É... A gente já viu várias jogadas assim. Não sei se melhorou aqui, mas ali deu pra ver que ele continua... Desesperado olhando pra todos os lados. E eles podiam alternar um pouco isso, né? Não sei, tipo, todas as vezes que o jogador pega a bola e fica... Desesperado olhando pra um lado e pro outro. Bom... A gente vai ter que esperar sair a demo. É... Pra poder jogar. É... Cara, olhando assim, parece que teve algumas coisas que melhoraram. Né? Carangueja, carangueja. Mas a gente não viu tanta caranguejada, não. Aqui, ó. Esses jogadores aqui já estariam caranguejando já, ó. Eles não estavam. Vamos ver aqui mais. Possíveis jogadas de caranguejada. Ó, o pênalti. Porra, caralho. Filho. Puta que pariu. Mas, caralho. Quanto tempo vocês demoraram pra fazer o filha da puta do boneco bater o pênalti direito, cara? Caralho. O cara fazia um movimento de... 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 Chute de chapa e a bola é forte pra caralho. Era uma foda de mal feito, cara. Era muito mal feito. Tô. Tanto do... Do... Foi a conta do PES. Era mal feito. E agora... Vamos ver, né? Parece que ficou bacana, cara. Parece que ficou bacana. Se o jogo tiver um offline... Tá vendo aqui? Os três correndo diferente, ó. Acho que esse aqui é o Fio Fodas. Esse aqui é o... O... O Griluish. Ó. Maneiro. Vamos ver esse passe aqui. Que a gente não presta atenção no passe. Vamos ver o passe. Ó. Maneiro o passe, cara. Ó, caranguejou aqui. Hum, esse aqui tá com código antigo, hein? Aqui, filha da puta. Vai caranguejar aqui no meio, ó. Quer ver? Hum. Ó lá, ó lá. Vai caranguejar, ó. Ó lá. Dá uma caranguejadinha e... Acontece, cara. Essa aqui também, cara. Dá uma caranguejada. Mas, cara... Melhorou demais, assim. Em relação aos caranguejos. Né? Né? Cara, uma parada também que eu acho bizarra no FIFA em todos os jogos de futebol. É isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ficar puto agora comigo. Vamos lá. Não, é pra cá. Cadê essa aqui, ó? Ah, não. Aqui não deu pra ver, não. Tipo assim, o movimento dos jogadores... Ele não é... Ele não é natural. Tipo assim, seria bacana. É lógico que deve ser difícil pra caralho você fazer uma coisa desse tipo. Principalmente num jogo de futebol. Mas imagina assim. Imagina como isso traria um pouco mais de realidade pro jogo. Quando o cara pega a bola aqui, ó. Todos os jogadores se posicionam e correm pra frente já. Vai correr igual o maluco, 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 vai correr igual o maluco. Todo mundo vai pra frente, ó. Olha lá. Imagina que tipo assim, ah, o... O teu lateral... Vou voltar lá na jogada. Não é porque eu vou botar na porra tão rápida, cara, que não dá nem pra você ver. É, tanto no PES quanto no FIFA, é tipo assim, você pega a bola e os jogadores se posicionam pra atacar. Você solta a bola, você perde a bola e os jogadores se posicionam pra defender. Mas, imagina que em algumas jogadas... Tipo assim, ah, esse lateral aqui nessa jogada ele não vai subir. Então ele fica tipo assim, apontando e fica... Você que nega vai ficar puto. Puta que me pariu. Caralho, se o Garrincha do Brais não sobe quando ele pega a bola no lateral Garrincha que ele comprou por dois mil reais. Não subir é uma pica. Mas tipo assim, traria uma realidade a mais. Tipo assim, ah, o zagueiro, tu chuta. É, o zagueiro não sai. O zagueiro fica aqui, pode deixar um cara em condição. Às vezes tem uma jogada, teu jogador vai lá, perdeu a bola e ele não acompanha, não corre. Tipo assim, ah, sei lá, tu tem lá um... Um... Um Douglas do H10. Ele perde a bola e ele vai voltar andando. Tá ligado? Seria maneiro, né? Porque daria uma dinâmica diferente pro jogo. E você poderia até pegar o jogador numa posição diferente. Mas todos eles correm pra atacar. Todos eles correm pra defender. Baltar, você tá querendo demais? Tô, eu sempre quero demais. Mas seria interessante, porque traria uma naturalidade a mais pro jogo. Ficaria menos mecânico. Todo mundo corre, todo mundo... Né? No PES principalmente é... É mais... É mais... Tipo assim, aqui ó. A mulher tá aqui. E a filha da puta lá da lateral tá correndo, ó. Olha lá. Que que ela quer... Que que ela tá fazendo aqui? A mulher vai virar daqui pra cá? Pô, ela tinha que só acompanhar a jogada aqui. Né? Porque se a filha da puta tá correndo pra cá, o nego pega a bola aqui e enfia um contra-ataque. Né? Então é meio... Bisonho assim, algumas coisas que acontecem. Mas eu... Eu confesso que deve ser uma parada. É aqui. Tudo bem. Aqui o cara tá acompanhando certinho, ó. Né? Aqui os caras acompanhando certinho. Tipo assim, é algo que eu preciso analisar melhor. Eu sei que no PES hoje em dia é uma porra. Aqui ó. O cara tá aqui é o zagueirão. Doidaraço. Aqui. Ó. O cara vai roubar a bola. Aí todo mundo corre ao mesmo tempo pra atacar. E todo mundo corre ao mesmo tempo pra defender. Tipo assim, o Haaland... É, o Haaland deu uma paradinha aqui. Mas... Ó o zagueirão aqui doidão. Ó lá. Sai correndo pra atacar, filho. Né? Poderia ser um pouquinho mais... Um pouquinho mais natural. Ali, ali tá. Ó. Aqui tá. Ó. Os caras atacando. O maluco ficou lá atrás. É. Tem que ver, né? Faz muito tempo que eu não pego e jogo Fifa direito pra ver. Né? O cara tá caminhando aqui atrás. Ficou até maneira a caminhada, ó. Né? Bom, galera. A gente vai ter que esperar sair a demo. Porque não dá pra você... Não dá pra você confiar na EA, né? Mas... Tá ok. Tá ok. Parece melhor do que o 23 que era um lixo, né? Se como 22, 19... Vamos torcer pra que seja realmente bom. Eu vou ficar por aqui. Agradeço a... Presença de todos. Deixa o like no vídeo aí. Se você gostar, compartilha. Segue aí nas outras redes sociais. É muito importante. Vira membro do canal pra ajudar. E é isso aí. Tamo junto a nós. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!